Música Eu já falei pra você não falar comigo Eu disse pra você calar a sua boca e não falar comigo Eu vou fazer porra de você, calar a sua boca Eu já falei pra você não falar comigo Eu disse pra você calar a sua boca e não falar comigo